...de Alagoinhas, mas eu acredito também, Cisne, que apesar de tudo, o torcedor deve sentir muito orgulho dessa equipe pelos resultados que estão obtendo, mesmo diante da realidade que tem enfrentado. Então eu gostaria de parabenizar aos jogadores que têm feito esse papel brilhante para o seu torcedor. Olha a chegada do Bahia de Feira, levantou, tira Fábio Lima de soco, volta novamente com o Capone, chutou de longe, bateu! Gol! E é do Bahia de Feira! Capone, camisa 19! A direção ao gol, vinha no lance perigoso, ele acabou sendo imprudente, na minha visão também foi falta e pênalti para o Atlético de Alagoinhas para a alegria da torcida do Cacará, nossa opinião de Jéssica Campos. Cisne, revisando aqui o lance, pênalti claro, foi dentro da área. Aí portanto, se posicionando ali o Robert, atenção a torcida do Cacará, vamos gritar, porque o Robert, o artilheiro da equipe está na bola, correu, encarou e bateu! Gol! Do Atlético de Alagoinhas! Oh, peste camisa número 50! Deixa sua marca na Arena Cajueiro! Agora, aos 32 minutos, já passou ali, batido, foi o camisa número 2, o Edson. Vai mais uma vez o Cacará, vai abafando ali a equipe do Bahia de Feira, o Robert só se tocou, pode lançar o segundo, bateu! Gol! Do Atlético! Edson, camisa de número 2, aos 34 minutos, vira que vira! A vida do Emílio, aí subiu, cartão amarelo para o zagueiro da equipe do Atlético, confere, João Neto! Confere, Sidney Campos, confere, Jean e Robert comandando o ataque do Atlético até aqui, e muito bem, né? O Robert com um gol e uma assistência, e o Jean lá infernizando a vida do Emílio pelo lado esquerdo, realmente está dando bastante trabalho para a defesa do Tremendão aqui na Arena Cajueiro. Pelo que eu vi, Jean Neto, o Emílio não é amigo dele no WhatsApp, não, nem no Instagram, nem no Face, não adicionou, nem no Instagram, no WhatsApp, esquece! Porque não tem amizade certa, o Jean está infernizando a vida do cabeludo do Bahia de Feira, o zagueiro Emílio, que está comendo um pouco de ababaçô do lado esquerdo de ataque da equipe do Atlético, o Cacaraá. E aqui uma falta perigosa, leva um certo perigo para o arqueiro Jean, Jean não, Jair, que está avando ali a barreira. Sinal vermelho, tem um, dois, três jogadores do Atlético ali na bola se posicionando. Agora sim, vai saindo um, vai ficar só os dois jogadores ali, é o Filipinho, e tem mais um ali na marcação. Bora ver quem vai ficar com essa cobrança aí. Olha o Atlético, vai buscar, bateu, cobrou! Diminuir a equipe do Tremendão, para a felicidade do meu amigo, Juscelino Machado, do meu amigo, Luciano Araújo, cabo Luciano Araújo, cabo da Polícia Militar. E para a tristeza de Reginaldo Júnior, né? Fanático pelo Bahia de Feira. Olha, isso. Ele está tomando café agora sem açúcar, depois desses 3x1. Está tomando café amargo. Vai ajeitando a bola ali, tem um, dois, três, quem ali é o Menezes, mais atrás tem o Capone, também tem o Jarbas. E ali vai armando a barreira ali o Fábio Lima, o árbitro vai dizendo que só no apito, mostrando ali a sua qualidade, a sua competência, o árbitro Tiago Nascimento dos Santos da Federação Pernambucana de Futebol. 14 minutos, olha o Jarbas na bola, não, deixou. Correu o Menezes, estourou! Gol! Do Tremendão! Menezes, camisa número 3, está uma sapatada, o Fábio Lima não viu nada, diminuindo aqui na... O Robert falou no primeiro tempo de não recuar a equipe, mas o Atlético recuou, deu brecha ao Bahia de Feira, o Bahia de Feira cresceu. E está indo atrás agora do empate, Menezes na bola, chamou a responsabilidade, já fez um gol, quer fazer o segundo. Então, está nos pés do Menezes o empate do Bahia de Feira, hein, Sidney Campos? É, tem grande chance a equipe do Bahia de Feira de empatar na Arena Cajueiro. Pênalti, Menezes, já autorizado pelo árbitro da partida, o Tiago Nascimento. Vai correr para a bola, Menezes. De olho nele, o Fábio Lima correu, o Menezes bateu! Gol! 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 Tremendão! Menezes! Gol! 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 Gol!